Conversa com o meu povo Viver a quaresma Caríssimo irmão, caríssima irmã Vivemos a terceira semana da quaresma O dia de hoje Para quem acolhe a proposta do retiro popular É um dia de oração na adoração eucarística Quem puder ir à igreja E no livro do retiro popular Há um roteiro para fazer a adoração Quem não puder Faça essa adoração em sua casa Lembrando-se da presença de Jesus em toda parte Mas de forma tão especial Nos tabernáculos Que são como ketoshas acesas Em todas as partes de nossas cidades Onde Jesus está presente em seu corpo, sangue, alma e divindade E venha a ser adorado, reconhecido e valorizado Então aproveite o dia de hoje Nessa dimensão da oração Especialmente diante de Jesus e Eucaristia Viver a quaresma De amanhã para depois Em todas as dioceses do mundo Alguma igreja estará aberta Por 24 horas Em nossa arquidiocese A partir das 17 horas de amanhã A igreja das mercês estará aberta para a adoração E também para as confissões Teremos vários horários De celebração da Santa Missa A adoração durante o dia e a noite Sacerdotes atendendo as confissões Eu estarei amanhã à noite A partir das 21 horas Também ajudando as confissões E no sábado Celebrarei a Santa Missa de encerramento Deste evento proposto pelo Papa Francisco 24 horas para o Senhor E nas diversas paróquias de nossa arquidiocese Entre amanhã e depois Teremos eventos De atendimento de confissões Adoração eucarística Acompanhamento das pessoas Aproveitemos essa graça especial Que é própria do tempo da quaresma Viver a quaresma Olhemos para Jesus Este é um tempo privilegiado de reflexão Um grande amigo bispo Bispo de Arrem Na Alemanha Com o qual eu compartilhei vários anos De amizade espiritual muito profunda Chamava-se Mons. Claus Emmerle Recordo-me que um dia eu cheguei Quando ele estava Convalescente de uma cirurgia Cheguei para visitá-lo Nas montanhas Na Suíça Ele mostrava Toda uma reflexão Que tinha feito Quando olhava para aqueles Vales lindos E ele Tinha escrito Alguns dias antes Uma meditação E mostrou também Junto com um outro bispo Quando ele via O sol Que parecia Ele que vem do alto Mas parecia Vir Do abismo Porque a sua luz Refletia E com esta experiência espiritual Ele escreveu muitas coisas A respeito Do mistério de Cristo E eu reencontrei Um texto muito bonito dele Se chama Da manjedoura Acros E trouxe Para nossa reflexão Quaresmal Um pensamento Sobre a trajetória Terrena de Jesus Que ao tomar Sobre si Os abismos do mundo Lembre-se Do que eu disse Desse abismo Das montanhas Revela Ao homem A profundidade Da própria humanidade Diz esse grande bispo Jesus é o pobre Cuja vida Teve início Numa manjedoura E o término Numa cruz E como filho Do carpinteiro Quando dá início A sua grande Atividade pública Não tem um lugar Para estar Nada Sobre onde Repousar a cabeça Nada para comer A sua atividade Não age Sobre o sofrimento E sobre os abismos Dos homens Pelo lado de fora Ele entra neles Pessoalmente Carrega o nosso Peso E os leva Até o abandono E há a morte E há a morte Que ressuscita em nós A fome Da palavra de Deus Fome de vida De justiça De verdade Tão maiores Do que aquilo Que sacia E causa Bem-estar Imediato Quando encontra Os pequenos Os pobres E os sofridores Jesus Não continua O seu caminho Porque tem Coisas mais Importantes A fazer Do que ajudá-los A criança Doente O pecador A mãe aflita Reviram Os seus programas Mudam O seu coração Jesus Não tem Interesses Ofuscados Não tem Bastidores Recônditos E misteriosos É Completamente Franco E transparente Quem o vê Por meio dele Ele vê Em transparência O Pai Diante da culpa Do mundo Diante De nossa Miséria Jesus Não diz Veja só Mas toma Tudo Sobre si E assim Instaura A paz No seu Próprio Sangue Jesus Jesus Não se esquiva Das contradições Mas As suporta Até o extremo E é o Primeiro Da infinita Cadeia Humana Dos perseguidos E dos miseráveis Este é Jesus Este é Jesus E as pessoas Que o seguem Experimentam Já agora Uma liberdade Uma alegria E uma profundidade Da própria humanidade Que jamais Encontraram Em outro lugar Caríssimo irmão Caríssima irmã Tome tempo Na sua Quaresma Para um olhar De reflexão Com a luz Da palavra De Deus Com a luz Do mistério De Cristo Desfrute O que a palavra De Deus Propõe Na liturgia De cada dia Quem puder Nesses dias De quaresma Que nos restam Participar Mais vezes Da Santa Missa Quem puder Participar Das adorações Da Via Sacra Da oração Do Terço Em comum Mais do que tudo É claro As pessoas Participem Da Santa Missa Especialmente Nos domingos Não deixem De ir à Missa Estamos para terminar A terceira semana Da quaresma É tempo De buscar Uma boa confissão Fazendo um exame De consciência Olhando para Jesus Para a sua cruz Para o seu mistério E aí você se prepara bem Para a Páscoa Que se aproxima Permaneça Conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com meu povo Estamos vivendo O tempo Privilegiado Da quaresma Convite da igreja Aqui De amanhã Para depois Sexta Para o sábado Em todas Em todas As dioceses Do mundo Se realize O evento 24 horas Para o Senhor Em nossa Arquidiocese Nós faremos Essas 24 horas De adoração E atendimento De confissões Na igreja Na igreja Das mercês Os bispos Estarão presentes Sacerdotes Não só O reitor Da igreja Das mercês Cônigo Beltrão Como também O cônigo Cláudio Barradas Que atende As confissões Mas outros Sacerdotes Eu estarei Presente amanhã À noite Também Para atender Confissões E no sábado Eu celebrarei A santa missa De encerramento Deste evento 24 horas Para o Senhor Participemos De tudo aquilo Que a igreja Nos oferece E é claro Aproveito Para dizer Que todas As paróquias As regiões Pastorais Oferecem Durante Esse período Os mutirões De confissões Os padres Estão passando Os padres De uma mesma Região Passam Pelas paróquias Para atender As confissões De tal forma Que você Pode se confessar Com o seu paro Com o vigário Da sua paróquia Ou pode se confessar Com outro sacerdote Esteja presente Busque o sacramento Da penitência Prepare-se Bem Para viver Esta Páscoa Que já se aproxima Nosso Senhor Abençoe a todos E nos faça Viver Este tempo Especial Da graça Ninguém se feche Para as oportunidades Que lhes são Entregues Pelo próprio Senhor E agora Algumas perguntas Que as pessoas Que as pessoas Nos mandaram Milena Castro De Belém Por que Precisamos Confessar Com o sacerdote Milena O sacramento Da penitência É um meio Ordinário Comum Para nós Buscarmos O perdão De Deus Quem confiou A igreja Este ministério Foi o próprio Senhor Os pecados Que vocês Perdoarem Serão perdoados Os pecados Que vocês Retiverem Serão retidos É a única Forma de perdoar Os pecados Não Nós não aprendemos Com a sagrada Escritura Que a caridade Cobre uma multidão De pecados Nós não aprendemos E cada missa Sangue da nova E eterna aliança Derramado por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Nós não fazemos O nosso ato De contrição Não dizemos Tantas vezes Meu Jesus Misericórdia Então nós temos Várias formas Para a busca Do perdão Dos pecados O meio comum Ordinário Deve ser O sacramento Da penitência E aí existe Uma recomendação Nós chamamos De mandamento Da igreja Que pelo menos Uma vez por ano Cada cristão Católico Procure um sacerdote Para a confissão E a confissão Pascal Eu sempre Na orientação Das pessoas Gosto de dizer Que a confissão É tão libertadora Que deve ser Procurada Com mais Frequência Pessoas Que orientam Espiritualmente Eu sempre digo Que o ideal É que cada mês Você busque O sacramento Da penitência Para você Não se tornar Juiz Em causa Em causa Própria Senão Você vai Relaxando A sua Consciência Então É uma boa Sugestão E muitas Pessoas Experimentam Uma grande Liberdade Quando buscam Com frequência O sacramento Da penitência Marlúcia Pantoja De Belém No altar Da Santa Missa É litúrgico Dois ambãos Um para a palavra E outro para o comentário Veja só Quando você Entra numa igreja E olha Para a frente Você vai Verificar que existem Três sinais Da presença Do Senhor A cadeira Do presidente Da Assembleia A sede Onde aquele Que preside Está ali Para expressar A presença De Cristo Cabeça Nós temos Um ambão Da palavra De Deus Cristo Que é boca Palavra Cristo que fala E temos O altar Da Eucaristia Corpo De Cristo Em torno Desses três sinais Nós temos O corpo Místico De Cristo A Assembleia Reunida Tantas de nossas Igrejas Tem uma forma Muito simpática Como se fosse Uma cruz Estilizada Então você tem O corpo Da igreja Bancos Uns lados E do outro O altar A cadeira Do presidente Da Assembleia E a mesa Da palavra Que coisa bonita Essa é a forma Litúrgica Que deveria Se expressar Em tantos lugares Alguns lugares Tem a cadeira Do presidente Tem o ambão Da palavra O altar Da Eucaristia A comunidade Em torno Aí a sua pergunta É assim Tem que ter Dois ambões Não Nós podemos Ter uma Estante Que sirva Para o comentário Sirva para os avisos Mas não Igualzinho Não Dois Dois ambões Não O ambão Da palavra É um só E é muito importante Que a gente Dê esse sentido De valorização Veja por exemplo Na Basílica de Nazaré A cadeira Do presidente O ambão Da palavra Muito bem feito O material Do mesmo material Que o altar Da Eucaristia É feito Então ali a gente Visualiza as coisas Direitinho E tem lá Uma estante Com um microfone Onde a pessoa Apresenta as intenções Faz comentários Avisos Etc Essa é a forma Adequada De organização Das nossas igrejas Solange Farias De Belém Nas redes sociais Há muitas pessoas Que acreditam Que não são evangélicos Ou não tem religião Alguma Que fazem comentários Infelizes A respeito De Maria Que nos tiram Do sério Será que devemos Sempre ignorar É lamentável Que existam Pessoas Ou evangélicas Ou indiferentes Que selecionam Trechos da escritura E não leem tudo Porque não presta atenção Que ali Uma profecia Feita pela própria Virgem Maria Todas as gerações Me chamarão Bem-aventurada E quando nós Elogiamos Nossa Senhora Nós estamos cumprindo Essa profecia Que está Na Sagrada Escritura Eu penso Que a gente deve Com caridade Explicar As pessoas Mas gostaria Muito É claro Eu não sou Responsável Pelas igrejas Que não são Católicas Mas seria Seria tão interessante Que a gente Tivesse um discurso Mais fraterno Não é Porque há grupos Religiosos Que parece que não tem Outro assunto Tem que falar De irmãos de Jesus Tem que falar Contra a virgindade De Maria Tem que falar Contra a imagem Parece que não tem assunto A Sagrada Escritura É tão ampla A boa nova Do Evangelho Mas tem tanta coisa Para a nossa conversão E nós às vezes Nos esquecemos Por isso que Eu não me ocupo Nas pregações De falar Contra quem quer que seja Eu devo falar a favor A favor de Deus Da sua igreja Do Evangelho Da prática Das virtudes É isso que eu tenho que falar Então Que reação Nós vamos ter Gostar da verdade Amar essa verdade Dizer a qualquer pessoa Olha Respeite a minha profissão De fé Agora como eu já tenho Comentado Em programas anteriores O mal que se consegue Fazer também Nesse campo Através das redes sociais Instrumentos que poderiam Se vir para o bem Mas que causam Inquietação Nas pessoas E infelicidade Nesse campo Em gozo Vamos rezar Para que As coisas sejam Diferentes Cláudia Cristina Santos De Macapá Gostaria de questionar Sobre a figura De Maria Que foi Terrenamente um ser De paz E silêncio E fortaleza Diante do sofrimento Do seu filho Como viver Como viver essa espiritualidade Mariana Neste momento Em que O mundo expressa Tanto ódio E desamor Pelo próximo Maria 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 Aquela Virgem Do magnífica Que é capaz De enxergar No meio De tanta Maldade Do mundo Os caminhos Do bem Maria Aquela Que sai De sua casa Para servir A sua prima Isabel Maria Aquela Que está Em oração Com os apóstolos No cenáculo É a mãe Solícita Nas bodas De Caná É a mãe Que se torna Discípula Do seu próprio Filho É aquela Que guarda Todas as coisas Meditando-as No seu coração Só para lembrar Algumas das atitudes De Nossa Senhora Então Cláudia Cristina Como enfrentar Tudo isso Tome esses pontos E outros Que você Certamente Pode descobrir Do jeito De Maria Viver Procure colocar Em prática E você Verá Que pelo menos Naquele ambiente Próximo Seu Alguma coisa Pode mudar A violência Pode ser vencida Gosto de responder A pessoas Que me dizem assim A gente não consegue Mudar o mundo Eu digo Olha O mundo inteiro Eu não consigo mudar Mas com amor a Deus É o próximo Pelo menos O canteirinho Ali perto De mim Dá para mudar É a proposta Que eu faço A todos nós Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém O canteirinho 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 Amém